Música Música Era fim de tarde e o vento soprava e eu entrei num bar E já dei de cara com uma pessoa de dar gosto olhar Parei em uma mesa, chamei sorrindo e ela me atendeu Nos apresentamos muito simplesmente Não tomamos nada mais que um café quente Algo meio mágico mexeu com a gente, o amor nasceu E eu Me senti o homem mais feliz do mundo Pensei não perdê-la nem mais um segundo Por ter encontrado o que sempre quis Jurei Superar limites pra mantê-la minha Amar-la durante a vida todinha Ser feliz pra sempre, fazê-la feliz Alô meu amigo Marquinho da Dan Music Meu amigo Fausto Idônio Meu amigo Silvino Neves Obrigado pela força Passados os dias eu apaixonado Pronto pra casar Música Quando ela me disse que tinha um segredo para me contar Música Jurou que me amava e que se me perdesse estaria perdida Música Que foi pela sorte jogada na lama Nunca teve como fugir desse drama Vivia na noite e fazia programa pra ganhar a vida Música E eu Já não era o homem mais feliz do mundo Porque via tudo mudar num segundo Ao saber que amava uma meretriz Música Parei Sem saber se ela deveria ser minha Se a perdoaria pra vida todinha E se eu sem ela seria feliz Música E eu Já não era o homem mais feliz do mundo Porque via tudo mudar num segundo Ao saber que amava uma meretriz Música Parei Música Sem saber se ela deveria ser minha Se a perdoaria pra vida todinha Se a perdoaria pra vida todinha E se eu sem ela seria feliz Música E o telefone do sucesso é 085-3237-1144 Alô, vaqueiro apaixonado Aqui a madera de Deus cantando pra todos vocês Ninguém merece sofrer assim não Pode beber Música Música Ninguém merece sofrer do tanto que eu estou sofrendo Viver tão triste como estou vivendo De braços dados com a solidão Música Ninguém merece ficar distante da mulher amada Ser agredido sem ter feito nada Porque pra mim isso é uma agressão Ninguém merece ser obrigado a esquecer alguém Fazer de conta que está tudo bem Como se todo mundo não soubesse Que não é assim que o amor vai embora Senti na pele o que eu sinto agora Ninguém merece Música Ninguém merece sonhar mil vezes, acabar mil planos Se torna a vítima de mil desenganos Ser afastado de quem mais quer bem Ninguém merece Ninguém merece jogar tão limpo, serve como espelho Ser premiado com cartão vermelho Depois expulso da vida de alguém Ninguém merece pagar um preço sem ver a razão Viver sofrendo o tempo todo em vão Por um amor que a gente não esquece Por um amor que a gente não esquece É difícil saber lidar com o coração ingrato Doar carinho e receber maltrato Ninguém merece Ninguém merece Pagar um preço sem ver a razão Viver sofrendo o tempo todo em vão Por um amor que a gente não esquece Por um amor que a gente não esquece Por um amor que a gente não esquece Pode beber E mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar Se arriscar de se arriscar E cutucar a fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguente aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Não se incomode com a minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De ruedo e cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeite as cara Minha pegada é segura E eu sou parada pura Osso duro de ruedo Eu sou água de chorrada Chuva forte, trovoado E outro igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar de cutucar A fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu veio mexer com nós Agora aguente aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz E o telefone do sucesso É 085-3237-1144 Não se incomode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De ruedo e cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeite as cara Minha pegada é segura E eu sou parada dura Ouço dor de ruedo E eu sou água de chorrada Chuva forte, trovoado E outro igual tá pra nascer E nós não mexe com ninguém Eu não mexo não Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar de cutucar A fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho É que nós tava bem quietinho Pra que tu vem mexer com nós Agora aguente aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz E nós não mexe com ninguém Eu não mexo direitinho Nem mete a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar de cutucar A fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra que tu vem mexer com nós Agora aguente aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha voz Ó dança aí bebê Amado é Deus É desse jeito É forró, canção e short Essa canção é uma homenagem A todos os pais do meu Brasil querido Que apoia a Amada News Vai pra você papai Papai, as pessoas me humilham Zombando que faço Me fazem sofrer Tudo porque já não tenho Senhor comigo pra me proteger Me vejo apenas em sonhos Por alguns minutos E uma lágrima cai Eu já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como meu papai Eu já perdi muito na vida Mas nada faz falta Como meu papai 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 eu percebi agora Que o Senhor foi tudo Muito mais que eu Papai eu perdi a metade da vida Depois que o Senhor morreu Dinheiro não vale nada Quando não se espera A fortuna sai E no mundo não há tesouro Que valha a metade De um amor de um pai E no mundo não há tesouro Que valha a metade De um amor de um pai Papai eu tenho uma mãezinha Que faz os meus gostos E cuida de mim Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo Tanta falta assim Papai eu estou com saudade Pede a Deus que volta Pra morar aqui Pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Papai eu tenho uma mãezinha Que faz os meus gostos E cuida de mim Mas o Senhor Mas o Senhor nem imagina Que está me fazendo Tanta falta assim Papai eu estou com saudade Pede a Deus que volta Pra morar aqui Pede a morte que venha Pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Pede a morte que venha Me buscar em breve Pra morar aí Alô fazendeiros do meu Brasil Não maltrate meus vaqueiros Principalmente os vaqueiros pequeninos Presta atenção nessa história É caso real É a madeiris pra vocês Tá de vaqueiro Um fazendeiro em Goiás Mandou embora o vaqueiro Só com a roupa do corpo Sem um centavo em dinheiro E alegando uma conta Que o coitado não devia Ficou com o seu filhinho Que nem campear sabia Ei 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 ei¢ Sessis Disse um vaqueiro chorando Deixe o meu menino ir Ele é muito pequenino E nada vai lhe servir mas o fazendeiro disse Ele vai cuidar do galo Ou adeia muito Se quando um rito E não der conta Do recado Teve que o vaqueiro Vendo o filho solução E o fazendeiro dizendo Vai logo se preparando Bote a cela no cavalo E chumba no matagal Eu não permito que falte Uma vaca no curral Aí passou o menino A viver escravizado Dormindo no chão apenas Com a esteira forrada A comida era da mesma Que o cachorro comia Tão ruim que muitas vezes Nem o cachorro queria Com medo de andar montado Ia caminhar chorando Sem camisa e sem chinelo No sol quente e se queimando Sem temer nem mesmo as vaca Dessa que odeia menino Dava dó o sofrimento Do vaqueiro pequenino Uma tarde na fazenda O menino esmoreceu Caiu no meio das vacas De repente escureceu Um vulto desceu do céu Onde o menino caiu Tudo clareou de novo Mas o menino sumiu Os cavalos da fazenda Começaram a relixar O gado agitou-se quase Não parava de berrar O fazendeiro correu Pelo menino gritando Em seguida se deu conta A fazenda que não tava mais falando Que não tava mais falando Do pequenino Comentam que na fazenda Já tem sumido animais Mas são trazido de volta Sem ninguém saber quem traz Acham que é o menino A maior das oferendas Que foi eleito por Deus Pra proteger a fazenda Acham que é o menino A maior das oferendas Que foi eleito por Deus Pra proteger a fazenda É a maderilson pra todos Vaqueiro e fazendeiro do meu Brasil E o telefone pra contato 085-3237-1144 Alô, vaqueiros do meu Brasil Aqui é a maderilson pra vocês Cantando as sete letras da saudade E tô no chão A fumaça do cigarro escreve o nome seu Um copo de cachaça aquece minha solidão A mão no seu esquecimento apaga o nome meu Na tela negra do descaso do seu coração A mão no seu esquecimento apaga o nome meu Na tela negra do descaso do seu coração Saudade só tem sete letras mas pra que maior Doendo dentro do meu peito machucando tudo Perdido vou lhe procurando pra ver se me acho Eu mudo de tudo no mundo mas o amor não mudo Perdido vou lhe procurando pra ver se me acho Eu mudo de tudo no mundo mas o amor não mudo Por causa dessa obsessão eu tô bebendo assim Saudade vai dizer a ela pra voltar pra mim Eu sou arriado por ela não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia ser minha mulher Eu sou arriado por ela não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia ser minha mulher Eu sou arriado por ela não sei se ela me quer Se apaixonar e tome short A fumaça do cigarro escreve o nome seu Um copo de cachaça aquece minha solidão A mão no seu esquecimento apaga o nome meu Na tela negra do descaso do seu coração A mão no seu esquecimento apaga o nome meu Na tela negra do descaso do seu coração Saudade só tem sete letras mas pra que maior e nem precisa Doendo dentro do meu peito machucando tudo Perdido vou lhe procurando pra ver se me acho Eu mudo de tudo no mundo mas o amor não mudo Por causa dessa obsessão eu tô bebendo assim Saudade vai dizer a ela pra voltar pra mim Eu sou arriado por ela não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia ser minha mulher Eu sou arriado por ela não sei se ela me quer Eu quero que ela queira um dia ser minha mulher Música